Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Tô aqui com o Eduardo. Oi, gente! Ai, ele é todo timo. Ai, que falso. Nem é assim. Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês comprando o meu material escolar. Vocês devem estar vendo esse vídeo pensando como que ela vai comprar o material escolar no meio do ano. Essa menina não estuda? Não estuda! Para, Eduardo! Eu estudo sim! Não estuda, fala! Mas vou começar a estudar amanhã. Amanhã vai ser o primeiro dia de aula. Que dia é hoje? Abril, Páscoa! Hoje é domingo, 7 de abril. Ela vai começar as aulas dia 8. Eu tava estudando na escola pública, só que a minha mãe falou que eu tava com umas companhias erradas, nada a ver, que eram meus amigos super de boa. E aí, minha mãe resolveu me tirar da escola que eu tava e vou pra escola particular. O Alvorada, né? Tipo assim, eu nem entrei na escola. Eu só falei que eu ia estudar lá no meu Instagram. Aliás, você não me segue, nem só me segue lá. Min underline Borges. Qual o seu? Underline Edu Magalha. Não é migalha. E eu vou começar a estudar lá no Alvorada. Só que, mano, eu postei nem só falando isso. Todo mundo começou a mandar várias mensagens. Só tem gente chata, né? Só vozinho, tem gente de papai nananana. Mas eu fiquei tipo assim. Amanhã é meu primeiro dia de aula lá na escola. e eu vou gravar pra vocês como que vai ser. Aí eu comente se o povo é assim mesmo, se não é, se eu fizer amizade, se eu não fiz. Como você acha que vai ser, Edu? Acho que você vai gostar. A expulsão vem, será? Vem a expulsão, vem a expulsão. Chama a da expulsão, nem gostei. Ela vai começar a estudar em abril e em maio já tá seguindo. Ai, cara. Vai ficar o ano inteiro de novo sem estudar. Não, vou estudar sim. Mas então, agora eu vou comprar meu material pra vocês. Você gosta de estudar? Amo. Amo? Adoro. Tenho fetiche em estudar. Sei lá. Vai dar salve. A sex cena não... Olha aí o Edu na TV. Vai Edu, faz um showzinho na TV, finge que é seu programa. Vai, fala. Um dia, gente, hoje eu vou ensinar a como mexer no celular. Primeira coisa, você vai ter que pegar um celular. Cuidado pra não ser roubado, porque o Eduardo foi. Toma que a pessoa tá assaltada. Você foi assim, você mexeu. Nossa, mano, gente, é muito bonito pra comprar o material. Entra aqui. Eu não preciso pra escola. Olha que lindo. O vídeo vai entrar aí dentro. Entra aí dentro? Segurança. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, você entra em cima e eu entra embaixo, vai. Eu entra em qual? Vê se você quer ir em cima de mim. Eu vou entrar no seu. E eu vou... Eu vou cair. 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 Eu não tô brincando, não. Você entrou. Eu vou cair uma foto, faz uma pose. Uma pose. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou cair. Eu não tô brincando, não. Ao infinito e a léu. Você perdeu o seu chinelo? Não é possível. Falaram no alto-falante. Caralho. Caralho. Vamos fazer guerra de bichinhos. 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 Atenção senhores. E a gente fez a maior zona dos bichinhos. Eu ia ter que comprar o material. Não é possível. Como que me pede um chinelo? Sei lá. Cai por aí. Vamos embora. Eu e o Edu vamos agora comprar o material. Caderno, caneta, mistojo, mochila. Não, mochila. Vou usar a minha antiga. A borracha. Essas coisas. Será que estão usando? Não sei. Ah, tira as coisas que estão aí dentro. Vamos pegar. Pega nosso carrinho novo. Caralho. Vamos fazer uma cuirinha. Caralho. Tá bom, Edu. Vamos lá. Eu devia ter comprado isso antes. Aí eu ia comprar no armarinho de Fernandes. Que perto de casa é bem mais barato. Aqui no Carrefour eu escolhi muito carinha. Só que, mano. Ontem foi sábado, dia domingo. Aí eu saí sábado e cheguei 10 horas da manhã em casa. De domingo, no caso hoje. Aí eu dormi e acordei agora 6 horas da noite. Tipo, só escovei os dentes e chamei o Edu. Vim aqui no Carrefour comprar o material. Porque o armarinho de Fernandes está fechado. Vou comprar aqui mesmo os negócios, gente. Vamos lá, Edu. Caderno que seja bonitinho pra mim. Pra você, sua cara. Minha cara. Você é bem louco. Tem que ser um caderno bem lindo. Ah, o do unicórnio. Pera, é o maior mundo da lua. É muito lindo esse caderno. Ele é de quantas matérias? Ué, eles vão passar bastante de matérias. Precisa de uns dois cadernos, né? É um desse e um de 10 matérias. Esse daqui é de 15? Não faço ideia. É que é 210 matérias. 10 matérias. Vamos pegar dois de 10 e dois de 15. Dez de 10. Porque vai ser 20. É, eu já perdi metade do ano. É esse. Mais um. Olha esse que lindo. Olha esse que bonitinho de unicórnio. É bem mundo da lua. Tem adesivo? Eu adoro que tem adesivo. Tem adesivo, sou apaixonada. Ah, quantas matérias é esse? Uma. Uma? Fez sua cara pro ano inteiro. Pro ano inteiro uma matéria, Eduardo. Lógico que não. Eu falei pra pegar esse de esportes radical porque eu sou radical. Howl. Howl. Radical. Esse radical é legal. Qual você vai querer levar? Não sei. Ah, tem esse do macaquinho. Arte tem que levar. Cartografia. Acho que eu não tenho mais arte. Cartografia sem escrever, filho. Cartografia é desenho. Não, mas isso eles devem dar lá, não dá? 15 minutos. Tá, qual que a gente pega? Não tem caderno de homem pra mulher, eu sei. Vamos pegar um. Menino usa azul e menina usa rosa. Ah, é uma merda. Quando eu era pequena eu pegava vários caderninhos assim. Tá duvindo? Duvido. Olha o cara mexendo no urso onde a gente tava. Quer Minecraft? Não vai, vou pegar em homenagem a gamers. Eu pego as de Minecraft. Vamos levar um assim, vamos. Você tinha que ser na escola. Eu sou radical. Eu sou radical. Eu mato zumbis. Ah, Eduardo, vamos ver a sua folha. Essa folha é bonitinha decorada. Bonito. Mentira. Olha isso. Vou levar de Minecraft. Tem até a vida. Conforme eu vou repetindo nas matérias, eu vou riscando. Adeusida. Ué, qual que eu levo, Edu? Minecraft. Ai, tem do Super Mario. Conforme eu vou passando de ano, eu vou riscando as fases. Cadernos interativos, como em Borges. Lápis de cor, você vai levar? Acho que sim, né? Pega uma caixinha pequena. Amigos, tô em dúvida de que caderno eu escolho. Edu pegou o material. Ele pegou lápis de cor. Lápis carinho. Lápis carinho. É 7 reais. Ai, que caro. Não vai levar? Não vai, é bonito. Marca texto. Pega um amarelo. Lápis, caneta, tudo necessário. Não tem marca texto amarelo? Tem azul. Pega um marca texto azul. Ó, marca texto azul. Cadê aquelas canetas, tipo, coloridas? É, pega uma dessas aqui também. E se eu pegar um desse daqui, ó? Nossa, pega. Vem o que aí? Vem. Um marcador de texto, um marcador de quadro. Não, você não usa. Quadro branco você vai usar? Não. CD. Marcador de CD também não. Lapiseira. Nossa, pega esse. Eu não uso nada. Vou pegar esse daqui. Pera, deixa eu ver. Ai, eu uso a tabuada. Eu não sei a tabuada. Na verdade, eu sei. Eu sou super inteligente. Pra você colar na prova. Vou colocar lápis de tabuada, canetinha, colorida. Marca texto azul. Já pegou borracha, Edu? Já. Aquele negócio vem borracha junto. Apontador. Vem junto com a borracha, doida. Vamos lá ver nosso kitzinho. O kit escolar. Do governo. Mano, eu gosto do kit escolar do governo. Nossa, eu amo. Eu tô usando até agora. Esse não pegou tudo, ó. Confere. Lápis de escrever. Confere. Lápis de cor. Confere. Canetinho. Confere. Colorida pra fazer título. Cola da prova. Confere. Marca texto. Confere. E lápis, caneta borracha. Agora você vai ter que subir no carrinho. Mas será que tá tudo aqui mesmo? Tá, relaxa. Pera, vamos pra cá. Ai, só vamos fazer uma coisa que eu me interesse. Tesoura, Edu. Tesoura você vai usar, mulher? Sempre usa. Eu corto o cabelo do povo na sala. Eu tenho uma brincadeira muito legal. Tipo assim, ó. Eu corto um pedaço do meu cabelo atrás. Aí eu chego numa menina que tem a mesma cor de cabelo do meu. Eu aperto a tesoura e fico o cabelo. Aí eu falo, olha, eu cortei seu cabelo. Yasmin vai ficar puta fácil direta. Você já brigou na escola? Eu tava dançando no murinho lá na escola na hora do intervalo. E aí, tipo, uma menina no tio careca, que é tipo um monitorzinho que ficou na escola. E falou assim, ai, a Yasmin tava dançando em cima do murinho. Só que eu não tava perto. Aí o tio me chamou e falou assim pra mim, Yasmin, aquela menina veio fofocar falando que você tava dançando. Falou pra mim contar pra diretora, mas eu não vou contar. Ela é fofoqueira. O tio da escola falou pra mim. O tio careca não era ele. Aí eu falei assim, quem que é ela? Ah, é a Joana daquela sala. Aí eu fui na sala da Joana, abri a porta e falei assim, quem é a Joana? Porque eu não sabia quem era a Joana. Aí a menina saiu toda a pasta. Sou eu a Joana? Por que que não sei o que? Aí eu falei assim, nada, só queria saber. Aí a menina falou assim, você quer uma foto? Aí eu falei assim, não, você é muito feia. Eu falei que ela era feia só. Mas, meu, eu não sou obrigada a deixar todo mundo bonito, pelo amor de Deus. E a menina falou, tipo, muito puta quando eu falei isso. Aí ela veio pra cima de mim, assim, bater. Aí eu saí andando pra ela pra minha sala e entrei lá. Nisso que eu entrei na minha sala, a menina foi na minha sala. Aí o professor foi tudo segurar ela pra ela não bater. E eu só tava parada olhando pra cara dela assim. Indo da cara da menina, parada olhando. Aí eu falei assim, você vai se ver comigo no final da aula. Aí eu falei, não vou ficar aqui, vou pra sala dos meninos. Porque a menina era enorme, tipo, ela me esmagava, juro. Tipo, mano, eu sou mó fraquinha, não sei brigar, né? Aí eu saí da minha sala pra sala dos meus amigos. Aí tava o Harrison e o Michael. Aí eu falei pra eles assim, gente, a menina quer me bater, que não sei o que. Aí eles falaram assim, relaxa, ela não vem com você. Aí eu saí da escola pra acertar um dois seguranças. Tinha um amigo meu aqui e um amigo meu aqui. Aí a gente ficou na assaida esperando ela querer vir brigar comigo, né? Aí as amigas delas chegou e falou assim, Eu acho que ela não vai perder o tempo dela brigando com você, pode ir embora. Aí eu e os moleque foram embora. Aí meus amigos me deixaram até a porta da minha casa pra ela não brigar comigo. É tipo, antes da história que tentaram me bater? Pô, quem não deixa bater? Não, a coisa estava no amorinho. O moleque querendo me bater. Aí eu falo assim, na hora da série eu vou te cobrar pra eu suar. Aí na hora da série eu peguei bateria sem cor. O Edu é eu na vida, gente, eu não gosto de briga, eu sou uma fraquinha. Ah Edu, já pegamos tudo, não pegamos? Eu tô sentindo que tá voltando alguma coisa. Ah, é assim, ó, nós não pegamos cola. Procure a cola bastão aí eu procuro branquinho. É melhor o de fita ou... Não, esse aqui. Ele é ecológico. Eu sou ecológica. Hashtag ecológica. Quem viu o vídeo até aqui, gente, comenta hashtag ecológica. Eu tô rouca, não repara, ontem eu saio, eu gritei muito. Essa daqui eu vou pegar. Pronto. Compramos todo o material. Ah, o estojo! Oi, criança. Mãe, você duvida aí com essa mala? Você duvida mesmo? Eu vou. Eu duvido, eu te dou um real. Você me dá um real? Quanto que é essa mala? É muito cara? Nossa! Filha, eu não tô rica ainda não. Ah, essa daqui é bonitinha, essa deve ser mais barata. Essa é da Barbie, essa é realmente mais barata, da Barbie. Nossa, eu tenho uma máscara, eu quero essa aqui, tem a máscara. Duvida eu chegar mascarada na escola com isso? Nossa, que louca. Obrigada por não me derrubar. Daí eu gravo você empurrando. É dor, eu vou cair. É dor, é dor, é dor. A câmera, a câmera bati na TV e na câmera. Porra, valeu a língua. Eu tô na TV. Eu tô em tela cheia com a TV. Gente! Nossa, que medo. Não ficou com medo não? Um pouco só. Um pouco? Olha isso. Ai caral! É quebrar essa câmera, não fica assim. Nossa gente, é muito alto, é muito legal. Vai, pera. Que história mais bonita? São todos iguais. E da nossa pirâmide é legal. Ele é de Assassin's Creed. Você já assistiu? Já, eu jogava. Não, é jogo, acho. Ou do Flamingo, exclusivo ou Flamingo. Exclusive. Pega o do Flamingo lá. Nossa, é muito lindo esse. É muito lindo. Certeza? Certeza, do Flamingo. Tá tudo rosa, seus cadernos. É a bolsa da Barbie. Vai, vamos dar uma volta. Segura. Eu vou subir. Para, para. Oi, sua TV. TV. Ai, gente, eu tô na TV, que da hora. Tô na TV. Vamos dar uma volta pelo mercado? Vamos. Ai, que da hora. Que volta é essa? Porque estamos até agora no mesmo corretor. Pera aí. Eu não vou ter nem perto daqui. Gente, olha que alto. Eu vou empurrar, cara. Empurra. Todo mundo olhando com a gente assim. Pegar um caderno de Flamingo e o do Unicórnio. É dez matérias também, né? Tô muito cansada de doer agora. Gente, eu vou comprar essa bolsa da Frozen pra minha menina no primeiro dia de aula. Aí eu vou usar ela tipo por um mês. Aí depois de um mês eu dou pra alguma criança. Lá perto de casa tem uma escola, vou dar pra alguma criança de presente. Sim, presente. Vai ficar uma felizona, né? Lógico. A bolsa nova, vou ver quem precisa. Da da Frozen. A Frozen tá na moda! A Frozen ou a Barbie? Mas eu sinto Barbie, né? Anda Barbie, vamos, vai. Tá bom, tá bom. Eu não gosto, vamos, vai. Deixa eu ver uma aqui. Peguei essa passa também e vou pegar minha bolsinha. Vai, vamos lá, Edu. Oi, Edu, essa daqui é legal. Mochilas com rodinhas. Essa é dor? Sangue, sangue! Sangue! Tá! Você é doida. Presta atenção, Edu. Você tá de amarelo? Uh! Uh! Tá bom, vai. Pronto, já deu da vergonha. Você vai levar. Leva a rosa da Barbie, que é bem mais cheguei. Então a pegada da Barbie, Edu. Pegada da Barbie. Vamos que eu tô com medo de estar soltado na volta. Quando eu era criança, minha mãe não comprava essas mochilas. Eu comprava direitinho. Não, brincadeira. Ela comprava umas mães feitadinhas. Eu gostava. Não, também era mais de 200 conto. É, mas eu caio por e é muito caro, velho. Pra ver que era caro. Você vai ver. Se nós fossemos no armarinho, nós comprava uma até da Polly Pocket. Até da Hannah Montana eu pegava. Ah, eu adorava Hannah Montana. Eu também. Ah, vou comprar meia também. Eu não tenho meia. Ai, olha essa roupa. Sexta-feira. A gente ia comprar uma roupa igual pra ir no peão, né? Vamos sair em um rolê com essas roupas? Vamos, mas a gente tem que vir marcar aqui de vir aqui comprar. Comprei. R$200. Não, a gente tem que ir no Brás comprar roupa, filha. No Brás é muito barato. Vamos no Brás. Vamos, mas a gente compra uma roupa igual pro rolê. Eu fui assaltada no carnaval porque ele não me defendeu. Fiquei os olhos e ela tava sendo assaltada. Mano, a gente tá em todas as câmeras, velho. Eu acho que eles tão vigiando a gente. Tem até um negócio lá embaixo vermelho tipo de notícia. Adolescentes são expulsos do Carrefour. Chamam a polícia para eles. Nos termos da lei ainda. O ambiente tá sendo filmado, mas gravadas são confidenciais protegidas pelos termos da lei. Nossa, que merda. Bom, comprei todo meu material. Fiz as comprinhas da escola. Chegando em casa eu vou gravar mais dois vídeos que vai ser mostrando meu material escolar pra vocês. Tipo, mais direitinho, tudo certinho. Amanhã no primeiro dia de aula eu gravo pra vocês eu indo com a minha mochila super style rosa da Barbie. Ai, gente. Nossa, eu quero ver. Eu vou ver esse vídeo. Eu vou ver. Ai, que vergonha. Mano, acredito que a gente comprou uma mochila rosa. Vamos aqui nessa mota que ela tá. Nós é dois. É de larga num carrinho bem plano com a mochilinha da Barbie. Ó, Edu, vou levar. Vai, ele é muito legal. Veloz e Furioso. Ó, grava nosso rosto. Você vai me levar junto? Ela vai me levar. Não. Tá vendo a mochila da Barbie? Eu sou 500 reais. O meu preço. Você não vai comprar. Que aí, Edu? Edu tá embrulhando o material. Eu não sei. Essa é mais bonita. Tá, e a mochila você vai ter que levar na mão. Eu levo. Ah, vou tentar pegar minha sacola de volta porque ela não cobrou. Eu esqueci de cobrar. Ela falou assim, devolve ela. Você não gostou da minha mochila? A gente não sabe. Então. Você quer crescer um pouquinho, né? Um pouquinho? Bem assim. Eu fiquei tão assustada que eu tenho que comprar a sacola. Pegou minha sacola de volta. Vamos guardar meu material escolar. Mas isso não vai caber tudo nessa mochila. Para, tem que caber na mochila. Foi cara, ela tem que ser espaçosa. Minha mãe chegou pra buscar eu e o Edu. Vou chegar com a mochila rosa. Toma. Como é que é uma mochila dessa e assim? Eu comprei. Pra quê? Colborada. Não, tudo mais colborada. Pena, mãe. Ela mandou gravar. Você não gostou da minha mochila? 100 reais. Minha mãe foi buscar a gente. Agora o Edu tem indo embora. Fala tchau, Edu. Tchau. Tô voltando pra casa agora, gente. Chegando lá, eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando meu material escolar. E amanhã eu gravo meu vlog no primeiro dia de aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve aqui embaixo no canal. E segue lá no Insta, que é minha underline Borges. E é nóis, gente. Beijo e tchau.